O Auxílio acompanha o Portal Norte de Notícias. O governador Wilson Lima autorizou nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial do Programa Apoio ao Cidadão, criado para dar assistência à população mais vulnerável e reduzir o impacto social da pandemia do novo coronavírus. O benefício de R$ 200 é destinado à compra de itens de primeira necessidade, exclusivamente em lojas credenciadas por meio do cartão magnético. A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, que realizou a distribuição dos cartões em parceria com os Correios e Associação Amazonense de Municípios. Eu sou a Lili Bindá, do Portal Norte de Notícias.